Então, a Palavra de Deus, que está agora no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 22 ao 30, e diz o seguinte Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava Só vou fazer um parênteses aqui antes de continuar a leitura Na realidade, quem batizava eram os apóstolos Vai dizer em outro Evangelho que quando Jesus batizava, diz na realidade, quem batizava eram os seus apóstolos Jesus deu a missão, os apóstolos cumpriam a missão de Jesus Mas continuando então, no Evangelho diz assim, no versículo 23 Também João batizava em Enon, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados Pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e o judeu A respeito da purificação, da purificação quer dizer do batismo Foram e disseram-lhe, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, eilu que está batizando, e todos vão ter com ele João replicou Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão que lhe foi dado no céu Vós mesmo me sois testemunhas, de que disse Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele Aquele que tem esposa é o esposo O amigo do esposo, porém, que está presente e ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa Importa que ele cresça e que eu diminua Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Jesus batizava Quero fazer em duas partes essa pequena pregação Primeiro, sobre a importância desse batismo Batismo nos torna filhos de Deus E esse sacramento é de uma importância tão grande Que a gente não precisa esperar Para que uma criança cresça e tenha razão Para que ela seja batizada Quando Jesus, na ressurreição, dava a missão para os apóstolos Ele dizia Ide por todo mundo e batizai Toda criatura Toda criatura Não dizia os adultos, não dizia quem tem consciência Mas dizia, batizai toda criatura Toda criatura precisa entrar nesse mistério do batismo Se isso não fosse importante, Jesus não batizava Ou não mandava que seus apóstolos batizassem Então nós precisamos nos submeter a este mistério E submeter aos nossos filhos também A esse mistério do Senhor, a essa graça do Senhor Por que nós precisamos fazer isso com nossos filhos? Poxa, se a gente for esperar nossos filhos ter ciência Para eles decidirem o que eles vão fazer Nós não colocaríamos eles no colégio Nós não decidiríamos as roupas O que eles vão usar Por que? Porque pela essa consideração A gente precisava esperar eles terem razão Isso é errado Nós decidimos tantas coisas por eles Quanto mais eles se tornarem filhos de Deus Nós precisamos ter esse ato E o segundo ponto é o que João vai dizer Talvez aqueles discípulos de João Muito enciumados Porque Jesus talvez atraia mais pessoas que João Vão dizer a João Olha, Jesus está batizando E João deixa muito claro qual é o ministério dele O ministério dele não era ser o Cristo O ministério dele era anunciar o Cristo Ele não era o esposo Como diz a palavra Ele é amigo do esposo E como amigo do esposo Ele se alegra Com toda aquela missão de Jesus Todas aquelas pessoas que se convertiam E eram batizadas E a palavra final é tão linda Importa que ele cresça E que eu diminua Se tantos pregadores hoje De tantas igrejas Reconhecessem essa verdade Dessa palavra Talvez o mundo não teria tantos pagãos Tantos ateus No outro mundo não teria tantos cristãos Que se dizem cristãos Mas não vão à igreja Quando a pessoa Às vezes Reza e outra é curada Ora e outra é curada Quantos não dizem assim Olha, quando eu estava rezando Quando eu estava pregando Aconteceu aquilo Quer dizer, ela cresce crescer E nessa hora que ela cresce Jesus diminui Agora quando ela diz Isso foi graça do Senhor Porque é só graça do Senhor Que pode realizar grandes milagres e prodígios Quando ela se submete Quando ela se diminui E permite que o Senhor cresça Com certeza Ali a evangelização está acontecendo Então fica como um sinal de alerta Uma exortação do próprio Senhor Para cada um de nós Que a gente faça tudo Que a gente realize Qualquer que seja o nosso ministério Sabendo que quem precisa crescer É o Senhor Porque este é o único caminho Em que as pessoas Que estão nos ouvindo E que às vezes estão experimentando a graça O único caminho Que elas podem encontrar De verdadeira conversão Então convém que hoje Que Jesus cresça E que a gente diminua Que Jesus apareça E que a graça dele Aconteça Nos milhares de grupos Paróquias Missas E outras denominações cristãs Ali sim a graça de Deus vai acontecer Que Deus abençoe Cada um de nós Vem e segue-me Este é o chamado de Jesus Não é um chamado Sim Para qualquer um É um chamado de Jesus Para você E você